A presidenta Dilma Rousseff nomeou nesta quarta-feira Giovanni Corrêa Queiroz para o cargo de presidente dos Correios. Queiroz, ex-deputado federal pelo Pará, é indicado pelo PDT, assume o posto em lugar de Wagner Pinheiro de Oliveira. A nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Na reforma administrativa promovida pelo governo no começo de outubro, o Ministério das Comunicações, ao qual a empresa brasileira de Correios e Telégrafos é vinculada, passou a ser coordenado por André Figueiredo, também do PDT.